Toda vez que eu morro Olha o espelho, vejo um rosto magro e feio É que estou ficando velho demais Velho demais, já não vejo quem eu via Já não tô atrás do dia É que estou ficando velho demais Velho demais, a memória é fraca Gravata aperta, sapato aperta no meu pé É que estou ficando velho demais Velho demais, já não ouço cantar dos passarinhos Cadê meu rio? É que estou ficando velho demais Estou ficando velho demais Estou ficando velho demais Estou ficando velho demais Velho Velho Na memória, braca, gravata, aperta, sapato, aperta no meu pé É que estou ficando velho demais Velho demais Já não ouço cantar dos passarinhos Cadê meu rio? É que estou ficando velho demais Estou ficando velho demais Eu sei que estou ficando velho demais Estou ficando velho demais Eu sei que estou ficando velho demais Eu sei que estou ficando velho demais Eu tenho apenas 25 anos Tenho 25 anos Mas não sei por que Eu já me sinto velho Me sinto velho demais Eu estou velho Velho Velho